Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu estou aqui hoje com o controle Arcade Genesis do Carlos André. Como vocês podem ver, esse controle é um pouco diferente, está um pouco fosco aí na imagem, porque o Carlos pediu para mim colocar para ele aqui uma lâmina de acrílico. Então eu não removi ainda o plástico para quando chegar ele está removendo. Você pode ver só uma abradinha que eu já tirei aqui, para aumentar o brilho. Como eu vou mandar para o transporte, eu preferi deixar para ele remover o plástico lá. E esse é o tema do Marvel, o Capitão América, ele também pediu para fazer com esse tema, mandou esse tema para mim, eu ajustei ele aqui, e as cores dos botões e comando também foi ele que escolheu. todo customizado do modo que ele precisou aí. Então nós temos esse controle, ele fez especificamente para o Raspberry. Então ele funciona no Raspberry, mas só conectar lá, vai fazer a primeira configuração normal no Raspberry, com todas as funções, e também funciona no Playstation 13 e no PC. aqui estou mostrando só para demonstrar mesmo, funcionando. É outro diferencial desse controle, que ele pediu também que eu colocasse sensores ópticos. Então ele está com sensor óptico no comando. Eu pulo o joguinho da Cristal, aqui é só para mostrar um pouquinho dele. Então, é um controle totalmente personalizado. Comando óptico, tampa de acrílico, tema próprio, cores dos botões também próprio, que ele mesmo escolheu. Então está todo aqui ao gosto do cliente aí ó. De repente você está vendo esse vídeo agora, entrou no canal agora e não conhece, eu fabrico os controles arcade, fabrico eles customizados, então o cliente pode escolher aí as variações. Mas, lógico que eu vou precisar de um prazo, porque não dá para fazer um customizado assim e sair pronto no outro dia. Então eu vou precisar realmente desse prazo. O que me prejudica na nova qualificação do Mercado Livre, que o Mercado Livre quer mercadoria com 24 horas. E como eu faço customizado, eu não tenho mais condição de atender esse critério, porque o cliente vai pedir cada um com a sua variação diferente e eu vou demorar um prazo maior. Então se você chegar hoje aí, olhar minha qualificação no Mercado Livre, ela não vai estar 100%, igual era antes da regra, falando que eu atraso, justamente por não ser em 24 horas e eu ter que fazer ao gosto do cliente. Mas espero que isso não me prejudique, o pessoal já conhece meu canal, já conhece meu trabalho aqui. Muitas das vendas são por indicação, eu tenho grande volume de venda por indicação. Então fica só essa deixa aí. Bom, agradeço ao Carlos aqui, a paciência que ele teve, né, de esperar eu produzir do jeito que ele pediu. Tenho certeza que vai ficar satisfeito com o produto. A vocês que têm acompanhado o meu trabalho aqui no canal, têm me ajudado, compartilhado, deixado o joinha aí, isso tem ajudado a espalhar mais ainda o meu trabalho. Fico por aqui, aquele abraço, valeu! Fico por aqui, o pessoal já conhece meu trabalho aqui no canal,